Lá Fora Um barco naufragando na desilusão Morro de saudade sua, saio pela rua a te procurar Vejo em cada rosto seu lindo olhar Mas volto pra casa sem te encontrar Vou sonhar de novo Vou morrer um pouco mais Vou chorar de novo De novo De novo Você vai Vai voltar pra mim Eu sei que vai Está em mim o amor e de você não sai Não sai Você vai Vai sentir na pele tudo que eu senti Vai saber a hora certa de se decidir Sei que vai Vai saber a hora certa de voltar E em nome desse amor Vou te esperar Morro de saudade sua, saio pela rua a te procurar Vejo em cada rosto seu lindo olhar Mas volto pra casa sem te encontrar Vou sonhar de novo Vou morrer um pouco mais Vou chorar de novo De novo De novo De novo De novo Você vai Vai voltar pra mim Eu sei que vai Está em mim o amor e de você não sai Não sai Você vai Você vai Vai sentir na pele tudo que eu senti Vai saber a hora certa de se decidir Sei que vai Vai saber a hora certa de voltar E em nome desse amor Vou te esperar Vai saber a hora certa de voltar E em nome desse amor Vou te esperar Eu sei que vai Eu sei que vai